Desde o seu lançamento em 2016, o Overwatch passou por várias mudanças, incluindo as habilidades de alguns heróis. Por isso eu trouxe habilidades removidas do Overwatch 2, se possível. Deixa aquele like, pessoal, se inscreve aí que o canal é só de Overwatch, tá bom? Faz tempo que a gente não traz essa série aqui, eu mesmo tava com saudade. Então, sem enrolação, vamos lá. A primeira da lista é a D.Va, galera. No momento da gravação desse vídeo, a D.Va anda muito forte no Overwatch. E antigamente, a Matriz, que é a habilidade mais forte dela, era muito apelona, mano. De início, a Matriz dela tinha um alcance muito longo. Ela te protegia a vários metros de distância e não possuía aquele medidor. E tipo, galera, era muito longo mesmo o alcance da Matriz. Até que nem demorou muito pra Blizzard nerfar, porque tava absurdo, cara. Aí a Blizzard diminuiu o alcance e adicionou o medidor. Só que a Matriz agora poderia ser utilizada por muito tempo. Se eu não me engano, era uns 6, 7 segundos. Ela basicamente engolia a ult do Soldado 76 inteira com essa nova mudança. Era realmente muito forte, galera. E além do medidor não demorar muito pra subir, a D.Va ficou muito tempo assim, galera. Até que um belo dia, finalmente, a Blizzard acabou nerfando de novo. Agora você precisaria calcular o uso da Matriz corretamente. Ela já não estava mais quase infinita. E eles só fizeram esse segundo nerf, mano, porque a comunidade reclamou muito. Se botasse aquela Matriz antiga com essa D.Va de hoje, meu irmão, já era. Próximo da lista é o Raymond, galera. É o nosso ratão. Então, acredite, pessoal, antigamente o Raymond era muito mais odiado do que hoje em dia. Basicamente, o gancho do rato era infinito. Você podia chegar num ponto do jogo e ficar girando infinitamente. Era só ficar pressionando o botão que você ficava lá. A não ser que a Ana te slipasse ou o Rog te pegasse com gancho, por exemplo. Então, nos mapas de dois CP e principalmente de controle, ele era muito quebrado. Ainda mais quando caía a prorrogação. Várias e várias vezes, o time do cara todo caía. E ele ficava sozinho lá de rato no ponto girando. O time adversário, às vezes, ficava desesperado e acabava não conseguindo tirar ele de lá. Então, o rato, ele ganhava muito tempo até o time dele voltar. Isso era bem frustrante pra alguns, galera. E pra quem sabia jogar de Raymond, cara, era uma coisa maravilhosa, mano. E você também pegava ult muito rápido, porque toda hora ele acertava alguém. E essa foi outra habilidade removida, entre aspas, né, a pedido da comunidade. A próxima é uma habilidade muito diferente. Bem, geralmente, a gente fala das habilidades que estavam no jogo e foram removidas. Porém, aparentemente, o nosso Reaper teria uma habilidade que acabou não chegando pro jogo. Que são as granadas. Só é possível ver essa habilidade numa curta de animação do Overwatch. Aquela bem famosa, onde o Reaper e a Widow enfrentam a Tracer e o Winston. Eles meio que brigam ali pra pegar a luva do Doomfist. E galera, eu não sei dizer se ele jogava granada ou atirava. Tipo um lança-granadas, sabe? Os takes são meio rápidos da animação, eu não consegui perceber. Essa, com certeza, era uma habilidade pra entrar no jogo. Mas a Blizzard deve ter desistido de última hora. E seria muito interessante, cara, ver esse Junk Reaper. A próxima habilidade é uma coisa impressionante, galera. Que também não chegou na versão final do Overwatch. E pra falar a verdade, eu nunca tinha visto isso antes na minha vida, cara. Bom, olha como era o Reinhardt na versão de teste do Overwatch, mano. Uma mistura de Reinhardt com Pharah com Malga. Ele tinha uma espécie de metralhadora do Malga que atirava os mísseis da Pharah, mano. Ao mesmo tempo tinha um punho ali que lembrava um pouco o Doom. A qualidade do vídeo tá bem baixa porque só existe esse. E provavelmente esse deve ser um vídeo de 10 anos atrás. E nele também é possível ver um escudo, que eu acredito que seja o antigo escudo da oriça. Pra quem não sabe, no Overwatch 1 ela tinha um escudo, tá bom? Ela era bem diferente. E isso é uma coisa que eu queria muito mostrar pra vocês, galera. Porque é muita doideira, cara. Olha isso. E eu descobri recentemente também. E acreditem, pessoal. O Reinhardt não para por aí. Essa daqui eu pesquisei, mas eu não encontrei uma confirmação se foi na beta do jogo. Ou numa fase inicial de desenvolvimento. Mas basicamente o Reinhardt podia atirar o martelo dele nos inimigos. Olha que viagem, mano. Existem poucos vídeos e pouco conteúdo sobre isso também. A única coisa que eu descobri é que essa habilidade ela quase veio pra versão final do game. Mas sei lá, a Blizzard deve ter pensado que o Reinhardt ficaria vulnerável. Inclusive eu acho que trocaram essa habilidade aí pelo escudo. E outra coisa muito interessante, pessoal. Essa habilidade estava prevista pra chegar no PVE. Lembra aquele PVE que eu citei no último vídeo que teve várias habilidades canceladas? Aparentemente essa daí foi uma. A gente podia atirar o martelo do reino nos inimigos. Cara, seria muito top. Então foi basicamente isso, pessoal. Se vocês quiserem mais um episódio dessa série, só deixar um like aqui, tá bom? Até a próxima e tchau, tchau, galera!